Dados pessoais, gente, presta atenção nessa informação que o Balanço Geral vai trazer pra você. Dados pessoais, nome CPF, data de nascimento, de 120 milhões de brasileiros estão em posse do crime organizado. Vou repetir a informação pra você. A Cacá vai trazer os detalhes, pode ser o meu nome, os meus dados, o teu nome, os teus dados, o teu nome, Lombardi. E os teus dados pessoais podem estar nas mãos do crime organizado. 120 milhões de brasileiros. Dá pra acreditar nisso? É o que aponta uma investigação da Polícia Civil. Os agentes descobriram uma quadrilha que rouba esses dados através de computador, telefone e vende para essa facção criminosa. E aí eles pegam empréstimo, abrem conta, botam coisa no teu nome sem você saber. A Maria Carolina Paz, ela passou a manhã estudando esses dados, acompanhando essas informações. E ela vai fazer um resumo pra gente dessa operação policial. Cacá, você, boa tarde. Oi, Gotino, uma boa tarde a todos. Isso tem a ver com essas ligações indesejadas que a gente recebe também. Porque os nossos dados, eles vazam e estão sendo vendidos por essa organização criminosa. A Polícia Civil acredita que sete pessoas fazem parte dessa quadrilha. E eles agem da seguinte maneira, com uma espécie de enriquecimento de dados. Juntam dados de valor e vendem de forma acumulada por demanda no mercado criminoso. Acreditem, os clientes dessa organização criminosa são empresas de telemarketing, profissionais liberais, empresários e até outros criminosos que atuam utilizando essas informações pessoais para lavagem de dinheiro, invasão de divisas e até para aprimorar a prática de golpes digitais. Esses suspeitos, Gotino, eles podem responder por associação criminosa, invasão de dispositivo informático e violação de segredo profissional. E aí fica aquela dúvida, como que a gente faz pra se proteger, como a gente consegue proteger os nossos dados. Balanço geral foi atrás de um especialista, o advogado Flávio Durso. Ele dá mais informações a partir de agora, vamos acompanhar. Quando o golpista, ele tem os seus dados, ele consegue fazer um golpe sob medida. E as chances de você cair nesse golpe, com certeza, acabam aumentando. É por isso que você, havendo alguma situação na internet que fuja ao padrão, você deve ter cautela, você deve ter cuidado. Então, cuidado com o que você faz na internet. A internet é um ambiente inseguro. Em tudo que acontece na internet, você precisa de uma atenção redobrada. Não dá pra você ir clicando nos links, principalmente links reduzidos. Não dá pra você simplesmente ir entrando, fazendo as coisas, sem refletir, sem pensar. Ainda mais hoje, um dia de Black Friday, isso fica ainda mais intenso. Então, muita atenção, que aí você vai conseguir diminuir as chances de ser vítima de um golpe. Obrigado, Flávio. São dicas importantes. Olha, não abra esses links que você recebe. Já receguei, já vou... Não, 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 não. Então, eu recebi hoje uns três e-mails de que eu tô com o produto parado, que eu comprei. Eu não comprei nada. Por que eu vou abrir? Eu já pago o e-mail na hora. Você recebe todo dia. Você tá com o produto parado na alfândega, tá com o produto parado na receita. Você tem... A sua carteira de habilitação foi caçada. É um negócio... Não, eu deleto tudo. Vai embora. Perfeito, perfeito. Gente, cuidado, cuidado, porque o golpista tá aí, né? Ele tá com o tempo tranquilo, ele fica só bolando coisa pra jogar na rede, pra gente cair. E aí, caiu na rede, é peixe. Você não tem o que fazer, você fica preso.